E agora a gente fala sobre uma briga que aconteceu durante uma partida de futebol que acabou terminando em morte, tudo isso no interior aqui de São Paulo. Um torcedor entrou em campo para tentar separar ali a confusão e foi atingido por um tiro. Vamos trazer os detalhes com a Isadora Coelho do SBT Ribeirão, tá ao vivo e tem mais informações. Isadora, a gente sabe já dizer qual teria sido a motivação dessa morte e se o acusado de ter tirado a vida dessa pessoa já foi identificado. Bom dia. Olá, bom dia, bom dia a todos. Sim, ele já foi identificado, mas a identidade dele foi preservada para não atrapalhar as investigações. De acordo com a Polícia Civil, houve essa briga aí durante uma partida de futebol amador lá da cidade, inclusive era no campo, no estádio municipal ali da cidade. Esse torcedor, o Maicon Domingues, de 35 anos, ele foi baleado durante essa briga, ele estava na arquibancada e foi tentar separar uma briga. Isso tudo aconteceu em Cândido Rodrigues, que fica a cerca de 100 quilômetros aqui de Ribeirão Preto. Ele acabou morrendo, infelizmente, ele estava internado, então, desde o final de semana, ele estava internado na Santa Casa de Itacoaritinga e, infelizmente, ontem ele acabou morrendo, ele não resistiu ao ferimento. Agora, a polícia vai ouvir novas testemunhas durante toda essa semana, porque o boletim foi registrado como tentativa de homicídio, mas com a morte do Maicon, essa situação deve mudar. Então, agora, nos próximos dias, várias testemunhas serão ouvidas pela Polícia Civil. Essa partida aconteceu no estádio municipal Ítalo Ferrete e esse jogo agora é disputado entre o União Rodriguense, que é um time da casa, e o Vila Nova de Catanduva. E, como eu disse, ele estava na torcida, tentou separar uma briga, uma discussão, começou uma grande movimentação dentro do campo e, infelizmente, ele acabou sendo atingido. Tragédia, hein? Fica aqui a nossa solidariedade, a família desse torcedor, que apenas quis fazer o bem.